Mais uma semana começa com um boneca de personagem nova aqui no canal. Hoje nós vamos conhecer a Tereza, da novíssima coleção Barbie Style Look do Dia, ou Glam Night, em inglês. Que não tem nada a ver com o look do dia. Oi, gente! Segunda-feira e mais um vídeo de unboxing e review. Dessa vez, da Tereza, que eu ainda não tinha nenhuma Tereza, né? E essa daqui é da nova coleção recém-lançada, que é a Barbie Style Look do Dia. Que, no nome original em inglês, se chama Barbie Style Glam Night. Que seria mais ou menos noite glamourosa. Que não tem nada a ver com o look do dia, mas... Não sei por que decidiram dar esse nome pra essa boneca. Na verdade, a ideia da coleção é que elas tenham looks que possam ir do dia pra noite. Mas... né? A Tereza, pra quem não conhece, é uma amiga já clássica da Barbie, né? Que é a amiga com traços latinos, assim, né? Ela é castanha e tal. É a amiga latina da Barbie. É a melhor descrição que eu posso dar. E ela... Essa daqui, principalmente, é super bonita. Ela vem com um novo molde de rosto pra Tereza. Que eu, particularmente, gostei bastante. Então, vamos fazer o unboxing dela. Antes de começar a tirar a Tereza da caixa, eu queria dedicar esse vídeo a duas amigas minhas que eu sei que adoram a Tereza e que se identificam com ela. Que são a Ana Chapom e a Mari Pessim. Beijo, gurias. Espero que vocês gostem dessa Tereza e desse vídeo. Que é a gente cada vocês. Bom, como vocês podem ver, a embalagem dela é muito parecida com as das Barbies Style Férias de Verão. Elas são uma linha parecida, inclusive, assim como as Style Férias de Verão. Elas têm articulações apenas nos braços e não nos joelhos ali, né? E a caixinha também é parecida. Ou seja, é uma versão um pouquinho mais simples do que a Barbie Style Luxo. Mas, ainda assim, mais requentada do que as Barbies fashionistas. Aqui vocês veem as outras bonecas da coleção, que além da Tereza, tem a Barbie. E esta boneca aqui, com características de descendência oriental, né? Que não recebeu um nome oficial ainda, mas eu li em alguns blogs especulações dizendo que ela se chamaria Niko ou Niko. Então, eu ainda não sei o nome oficial dela, até porque ela ainda não foi apresentada na série Barbie Life in the Dreamhouse. Espero que venha a ser. Como já é a característica das Barbie Styles vendidas nesse ano, a embalagem vem também com um Barbie Graham, no Instagram da Barbie. Nesse caso, vocês veem aqui duas fotinhas da Tereza e dos acessórios dela. Vamos abri-la? Se eu não me engano, essa embalagem não é das mais difíceis de abrir. Vamos ver aqui se eu consigo fazer um jogo rápido. Gente, não reparem na minha voz, que eu tô meio roquinho. Ainda não me recuperei totalmente daquela sinusite brada que eu tive, então, perdão. Tô quase, tô quase. Prontinho, gente, abri. Agora é só pegar a linha já famosa, a tesoura e tirar a da más da Tereza. Olha aqui. Eu achei muito engraçado, porque, tipo, até a embalagem tem, assim, ó, um layout meio com luzes noturnas, né, a ver com Glam Night e nada a ver com o look do dia. Eu ainda não entendi por que desse nome aqui pro Brasil, gente. Não faz sentido, mas... Deixa eu mostrar pra vocês, olha só. As amarras que eu corto são essas mais grossinhas aqui e não os elastiquinhos que vêm na mão e tal. Esses elastiquinhos, como eu sugeri no vídeo em que eu ensino o penteado da Barbie Life do Dreamhouse, eles são ótimos de guardar pra depois fazer penteados nas bonecas, então eu não corto eles, eu tento conservá-los e guardá-los todos num pacotinho que eu tenho com elastiquinhos pra fazer outros penteados. Vamos libertar a Tereza de uma vez por todas pela cabeça. Yeeey! Aqui está ela. Vou arrumar ela, ter a energia de tirar os acessórios da caixa e vamos para o nosso review. Prontinho, galera, a minha Tereza já está em mãos e ela é muito bonita, como já dava pra ver pela caixinha, né, gente? Eu tô encantado com este molde de rosto dela. Olhem como ela é bonita, ela tem covinhas aqui, que me lembram as da Cheryl Cole, que é lindíssima, né? E eu gostei muito também da pintura da sobrancelha dela, super bonita, super natural. Se vocês não sabem, o rosto das bonecas Barbie são pintados à mão pelos designers da Mattel, então, assim, eu dou muito valor ao rosto delas porque é uma obra de arte, né? Imagina você fazer toda essa pintura à mão. É bem difícil, eu imagino. Ela tem cabelos castanho claros com luzes loiras, assim, por cima, por baixo, tem menos luzes. E ele vem com um gelzinho aqui nessa mexinha do lado pra ficar essa voltinha, assim, pra trás. Que eu, obviamente, vou lavar em breve o cabelo dela, assim que terminar o vídeo, e me livrar desse gel, né? Porque eu não gosto. Gosto de cabelo soltinho, que dê pra fazer outros penteados e tudo mais. Ela tem essa tiara rosa, super bonita. Gostei. Aqui. O vestido dela também é super bonito. Ele tem essa estampa geométrica aqui na frente, nas laterais e atrás. Ele é rosa pink e tem esse babadinho de corinho sintético aqui embaixo. Sapatos prata, sandálias bonitas também. Gostei. Aliás, gostei muito dessa boneca. Gostei muito do look dela. Tanto que foi a minha escolhida pra ser a primeira dessa coleção, né? E ela tem este colar também. Brata. Isso é como a boneca já vem. Agora vamos para os acessórios extra que vem com ela. Pra começar por essa jaquetinha aqui, metálica. Muito legal. Vamos vestir nela pra ver como ela fica. Aqui está a Tereza com a sua jaqueta metálica. Super fashion. E agora assim, combinando com o colar, né? Que antes não tinha nada que combinasse muito com o colar. Ah, não. Sapato é prata. Ficou errado. Perdão. Fica combinando. Sim, pagata. Calma. Ela tem essa bolsa super bonita, com uma leve transparência e que abre de verdade aqui na frente. Pra que a gente possa colocar dentro outros dois acessórios super legais vem com ela. Na verdade, um super legal e outro que eu não faço ideia do que seja. O super legal, no caso, seria este aqui. Que você também não deve estar entendendo o que é. mas, deixa eu abrir, é um batom para a Tereza se maquiar. Eu adoro esse tipo de acessório porque é super legal pra usar depois quando eu for fazer fotos e tal para o meu Instagram, que é um dos meus maiores passatempos é fazer fotos legais das minhas barbas para o meu Instagram. E o outro acessório é este, que é uma caixinha preta, que eu não faço ideia do que serve, talvez para algum tipo de maquiagem também, porque a maioria dessas bonecas dessa coleção vem com acessórios relacionados à maquiagem. Mas, na verdade, eu não faço ideia do que seja isso, gente. Se alguém tiver alguma ideia, quiser me dar aí uma sugestão, comente me dizendo o que você acha que é isso, porque não é um celular, não é... Não faço ideia do que seja. Me contem se vocês souberem, por favor. Gente, queria agradecer que todo mundo está me mandando sugestões de vídeos aqui nos comentários. Queria dizer que eu vou atender todas que eu puder. Mas, às vezes, elas podem demorar um pouquinho, porque eu já tenho outras ideias ou outros vídeos já gravados ou já planejados. E aí eu vou botando na lista para mais adiante. Mas, todos que eu puder, eu vou fazer sim. Podem continuar mandando sugestões, que eu adoro, tá? Queria mandar beijo hoje para a Jamile e Karina, de novo, que eu já tinha mandado beijo para ela. Para a Roxy Steven. E também para as minhas amigas Paula Pessini e Camila Henriquez, que têm me cobrado beijinhos. E hoje saiu, hoje saiu. Quinta-feira eu volto com um vídeo novo. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e de se inscrever no canal. Também, se você conhece alguém que goste também de barba e de bonecas, ou que você acha que vai gostar dos meus vídeos, indique e vamos fazer esse nosso clubinho aqui crescer cada vez mais, por favor. Tchau!